Na época das Vindimas, continua a poupar no Super Tradição. De 18 de setembro a 1 de outubro, ganha um vale de 5€ em combustível por cada 25€ em compras. Poupar é no Super Tradição. Hoje estamos aqui no recinto de festas do Grupo Desportivo da Tramaga e estamos com o Mário, Presidente do Grupo Desportivo, para falar também o que é que vai acontecer já este fim de semana. Atendendo as circunstâncias, o tempo, se o permite, este fim de semana o Grupo Desportivo tem aqui uma grande festa prometida para sexta e sábado. E Mário, o que é que vai acontecer já na sexta-feira? Boa tarde, vamos ter aqui mais uma edição da Festa da Cerveja, em que vamos contar com o Marco Morgado na sexta-feira, porque é muita diversão e até pela noite dentro. Na sexta-feira vamos contar mais com o Marco Morgado, servimos também já jantares e serviço de bebida e música pela noite dentro. Nesta festa, os jantares é o frango assado tradicional, aquilo que é normal as pessoas quando vêm a uma festa da Tramaga é encontrar o frango e mais alguns tiscos daqui. No sábado, amanhã de sábado, vai começar com uma animação diferente, que é um passeio de clássicos. Sim, já não é o primeiro ano que fazemos o passeio de clássicos, já ontem passado fizemos, vamos repetir este ano, correu bem, temos muitas inscrições, vai também certamente correr bem, é motos, é carros e vamos esperar que venha muita gente. Temos até muitas inscrições, prolongamos o tempo de inscrições para o próprio dia, a fazer conta que venha mais gente ainda. O tempo vai estar bom, contamos que há muita gente para a diversão. O sábado ainda vai ter aqui um momento também que vai marcar a época desportiva, até porque é o dia em que a equipe de futebol de 11 vai ser apresentada. E que horas é que vai ser e o que é que espera as pessoas que cá chegarem? É verdade, pelas quatro e meia temos o jogo marcado para a apresentação aos sócios, um bocadinho antes, ali a partir das quatro horas, vamos fazer a apresentação individual de cada jogador, bem como dos equipamentos e de toda a estrutura da equipa. Vamos ter pelas 16h30 um jogo de futebol com a equipa do Carvoeiro e contamos ter cá os nossos patrocinadores, cá os nossos adeptos, cá os nossos sócios para os presentear com um bom jogo de futebol e para conhecerem os nossos novos jogadores e os velhos e toda a nossa estrutura. Depois, sábado à noite, a festa volta, mas vai ser mais intensificada porque vai durar até um pouco mais. É verdade, continuamos com os serviços de jantares, teremos o frangassado e os petiscos, depois pelas 21h30 temos o David Alves, um balharico para dar animação e pela noite dentro, continuo com o DJ Josep, até altas horas da madrugada, até conseguirmos. Este é um fim de semana que promete, o tempo está apetecível ainda, já não são as noites quentes de verão, mas é possível ainda estar ao ar livre e aproveitar os últimos dias de calor, quer dizer, ao que parece o calor vai-se prolongar, mas aproveitar ainda enquanto as temperaturas são ou menos o suficiente para poder estar na rua durante a noite. Fica aqui então a sugestão, é um fim de semana em grande na Tramaga, com a sexta-feira já com baile, com o Marco Morgado. O sábado, então, para quem gosta e quem tem clássicos pode vir, quer seja moto motorizada ou carro, mas quem gosta de assistir também pode assistir, pois seguramente vão passar pelas ruas da Tramaga e vão continuar aqui à volta. À tarde, os amantes do futebol podem vir ver a equipe de futebol de onze da Tramaga que vai estar a competir no Inatel Santarém e seguramente é mais um grande momento esportivo e vai marcar mais uma vez a história desta equipa. E por fim, então, a festa vai continuar durante a noite. Não se esqueça, venha, traga um casaco, mas venha com vontade de ficar porque a noite vai durar e a festa vai se prolongar. E até sábado. E até sábado.